A Mariana Parron foi a primeira a escolher, a Paola foi a segunda dessa bateria aí. Como vocês estão vendo aí, a bateria, como a curva é pro lado direito, a primeira curva, quem larga lá dentro, no lado direito, no caso da Equatoriana, lá tem um pouquinho mais de vantagem. Mas só que como tem uma sequência lógica de baterias, as meninas escolheram por fora, depois nas próximas duas elas largam por dentro. E no final das contas também acaba espremendo o atleta que tá por dentro. É, isso mesmo, se ela não larga bem ela fica pra trás, vamos lá. Vamos para a largada, está valendo a primeira bateria, largou bem a Paola. Agora na frente da Mariana Parron. Já ficam... Porque a Parron tá pelo lado de dentro da curva. Já ficam roda a roda por ali, a Paola já toma o lado de fora pra segunda curva, a Mariana Parron sai um pouco à frente, vai tentando tomar a velocidade, a Paola vai novamente buscar o X na curva, vai se posicionando sempre pelo lado de fora. A Paola, a Parron começa a tomar um pouquinho de distância, já vai tentando encurtar essa distância, a Paola já fica alinhada com a Mariana Parron, fica à frente a colombiana Mariana Parron, segundo lugar pra Paola, André. Eu acredito que é uma corrida muito estratégica. É o seguinte, ela vai na frente, você vai classificando melhor e escolhendo as raias melhores para as próximas, no caso da semifinal e depois no caso da final. E...